TV PSG Web, hoje presente aqui no Nova Society, hoje é a entrega do álbum do Campeonato Brasileiro. Hoje é a entrega... Travessão. Travessão. Ah não! Ué, é muito difícil! Trave... Trave... Travessão... Travessão... Só tem uma chance? Ai, eu vou ter uma travessão. Só uma chance. Trave três, travessão cinco. Eu vou errar mesmo de qualquer jeito, hein? Acertou! Só na ida, só vale na ida. É, toma. Parabéns, cara. Você joga muito. Senão volta ganhando a segurinha, né? É, professor, para de gravar. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Tchau. 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 Tchau.